O que vocês realmente acharam que isso ia me deter? Eu, o lombo, o ser mais forte de todo o universo? Não! Conseguiam me tirar do céu e assim como os seres patéticos da minha raça acabarem com todos na face da terra, incluindo cada um de vocês. Portanto, eu tenho clara uma temporada de caça aberta.